Olá pessoal, eu já estou na cooperativa Cicrede da Avenida Brasil, na cidade de Umarama, Paraná. Estou aqui com o gerente, o Jacques Pacheco, e nós vamos falar sobre o dia C e mais outros assuntos. E também, é claro, vamos falar sobre a campanha da poupança, né gente? Tem ganhador na região, está pertinho da gente. E agora vamos conversar então com o Jacques Pacheco, e ele vai responder a respeito, ele vai falar sobre o dia C, como que foi esta campanha, e também vamos falar da poupança e outros assuntos mais. Bom, uma satisfação muito grande, né Tamires, nós participarmos mais uma vez do dia C, quarto ano consecutivo aqui em Umarama, à frente das agências de Umarama, a gente fazendo essa campanha. O dia C, o dia do cooperativismo, ele é sempre comemorado no primeiro sábado, no mês de julho. Então nós tivemos aí no dia 4 de julho, o dia C, esse dia de cooperar. Esse dia ele é feito ações pelo mundo todo. Então todas as cooperativas, tanto de crédito, quanto cooperativas de produção, de trabalho, de todos os segmentos, fazem aí projetos para poder atender os princípios da ONU. E nós aqui em Umarama, nós adotamos aí a parte de assistencial, para a gente poder aí estar aí ajudando as entidades carentes do município. Nós tivemos aí no primeiro ano, fizemos no abrigo da Tchelili, em conjunto com o Rotary, de Umarama. Depois nós fizemos o Lar São Vicente de Paulo, ano passado. E esse ano, lá na Casa da Sopa, da Dona Maria, lá no Parque Industrial, nós fizemos aí a coleta de alimentos, também agasalhos, brinquedos para as crianças, cobertores, enfim, para a gente poder auxiliar aquela comunidade. E foi bem interessante esse ano, né, Tamires, que nós fizemos aí a arrecadação dos alimentos aqui no Cicred, tivemos aí o apoio também das rádios, né, tanto a Bianca, a Aline, também a Rádio Ilustrada, a Rádio Bianca e a Aline fez o ponto de coleta lá também, fizemos aí também algumas ações em conjunto, para poder divulgar. E nós tivemos aí, despertamos várias pessoas do município a entregar os alimentos. Além da coleta que nós fizemos aqui, né, que nós entregamos, né, fizemos três entregas de alimentos, né, lá para o lar, também ganhamos, né, quase 100 quilos de carne que nós levamos lá também, né, para a Casa da Sopa, né, nós tivemos aí vários aí parceiros anônimos que foram lá e entregaram a alimentação lá para a Dona Maria. Então o projeto foi bem interessante. Mas assim, né, Tamires, falando das ações da cooperativa na nossa região. Então nós tivemos aí uma arrecadação recorde de alimentos esse ano. Nós chegamos aí a 46 toneladas de alimentos que foram coletados nas agências da região da Sicréia de Vale do Piquiri. Nós tivemos também, né, 650 aqui frascos, né, de álcool que foi pego, né, que a gente arrecadou. 4.100 aqui máscaras, 6.500 itens, né, de higiene pessoal, cobertores, agasalhos. Então assim, foi uma movimentação bem interessante aí, né, em todos os municípios da região. Até, né, nesse momento de pandemia que nós passamos por algumas dificuldades na coleta, né, desses alimentos, porque nós ficamos aí impedidos de fazer essa coleta na porta dos supermercados, como de praxe a gente fazia, mas mesmo assim, né, atingimos o objetivo. A gente sabe que o pouco com Deus é muito e as pessoas, cada um ajudando naquilo que pode, nós conseguimos atingir o objetivo. Mas lembrando, né, que as entidades carentes do município são muitas, as necessidades são extremas, as pessoas realmente passam fome aqui em Oarama, né, e cabe nós aí, né, da comunidade, né, civil organizada, a gente se promover, né, esses eventos pra gente poder ajudar. Eu sei que várias pessoas aí no município estão, né, se mobilizando, né, pra fazer feijoadas, beneficentes, entre outras coisas, né, até lá, na própria Casa da Sopa lá, teve, né, esse momento, e terá outras, né, durante o ano agora, pra poder arrecadar, né, gente, recursos pra poder manter essas entidades. São muitas pessoas. A dona Maria lá, ela tava servindo em torno de 2 mil marmitas por mês, e com a pandemia, dobrou essa demanda. Então, hoje é mais de 4 mil marmitas por mês que ela serve, a demanda só vem aumentando, então, a gente pede, né, encarecidamente, pra que as pessoas continuem doando, né, não precisa trazer aqui no Cicredo, já pode levar direto lá na Casa da Sopa lá do Parque Industrial, até é interessante ir lá pra conhecer o projeto. Então, ir lá em torno de 11 horas, meio-dia, que já vai pegar lá, digamos, o movimento, né, das pessoas que vão lá pegar os alimentos, e a gente pode conhecer um pouco mais a realidade dessas pessoas aqui na cidade. Bom, a poupança, né, Thalís, aí, interessante, né, tivemos ganhador, né, tivemos ganhador aqui no Marama, né, entregamos já o prêmio, foi um prêmio de 5 mil reais, né, que foi o sorteio semanal, então, ganhou 5 mil reais, e aí, esses 5 mil reais é líquido, tá, líquido, ele entra na conta os 5 mil, né, já, esse valor já é com desconto, já do imposto, então, assim, veio, né, pra nossa associada aqui de Marama, num momento bem interessante pra ela, né, que ela realmente estava precisando do dinheiro, saiu aqui todo satisfeito, mas, assim, ganhou por quê, né, porque participa. Então, você, né, que tem sua caderneta de poupança, né, aqui no Cicred, você já está participando, mas quem tem recurso fora, pode trazer pra cooperativa, vai ganhar a mesma rentabilidade, ou melhor, né, além da rentabilidade da poupança, ganha também por ser associada, porque vai participar também, né, do resultado da nossa cooperativa, né, Tamiris. E ganhando, né, essa rentabilidade, você, né, ajuda com que a Cicred e Marama, ela cresça cada vez mais, né, e ela se torne, né, do tamanho que as pessoas querem aqui em Marama. A gente sempre fala que a cooperativa é do tamanho que os associados querem, né, quanto mais associados, mais agências, né, nós vamos ter aqui em Marama, pra poder atender aí toda a necessidade dos nossos associados. Bom, pra concorrer é fácil, você pode vir aqui no Cicred da Avenida Brasil, aqui em Marama, ou na Avenida Londrina, lá com a Charlene, e a cada R$ 100,00 que você depositar na sua poupança, você gera um número da sorte, né, que você concorre a prêmios semanais de R$ 5.000,00, prêmio mensal de R$ 50.000,00. Agora, no mês de outubro, nós teremos o mês da poupança, com um prêmio especial de R$ 500.000,00, e no final do ano, pra gente fechar o mês de dezembro, nós teremos um prêmio de R$ 1.000.000,00, em dezembro. Então, não deixe de participar, porque se você começar hoje a depositar aqui no Cicred, você já começa a concorrer, né, e todos os cupons valem pra todos os prêmios até no final do ano. Então, não deixe de participar, não deixe de poupar, guardar o seu dinheiro. Nós aqui do Cicred, a gente sempre fala em educação financeira, e na educação financeira, a gente sempre coloca pra vocês a necessidade de guardar dinheiro. E nesse momento de pandemia, né, Tamiris, o quanto que foi interessante pras pessoas que tinham recurso guardado, né, nesse momento de dificuldade, tendo recurso guardado, teve a condição aí, né, de sanar algumas dívidas, de pagar algumas contas, né, porque tinha recurso guardado. Tanto os outros que não tinham, que teve que fazer empréstimos, né, e aí pagar juros. Então, é muito melhor, né, a gente receber juros do que pagar, né. Então, faça o seu depósito do Cicred, né, faça a poupança do Cicred, que você também concorre a prêmios aí durante o ano. Tem que ser associado pra concorrer a esses prêmios? Tem que ser associado, não, se torna associado da cooperativa, sendo correntista, né. Mas pra guardar o seu dinheiro somente com poupança, você tem a condição aqui de também abrir só uma conta poupança. A gente convida a pessoa pra se tornar sócio da cooperativa, né, Tamiris? Porque além de ganhar os juros da poupança, você vai ganhar também a participação de resultado da cooperativa, que é interessante, né, o tão quanto, aí, recebendo aí os dividendos aí da poupança. Tá certo? Então fica o convite. Aqui em Morão, na Avenida Brasil ou na Avenida Londrina, você pode abrir sua caderninha de poupança. Bom, vamos agradecer aqui nosso amigo, o gerente, Jacques Pacheco, por esse momento, né. É muito gostoso poder vir na Cicred, conversar com ele. E assim ele passa tudo que está acontecendo na nossa cooperativa. Sempre tem muitas coisas boas, né. Se quiser ser um associado, sempre falo associado cooperado da nossa cooperativa, venha pra Cicred. Aqui na Avenida Brasil, você vai encontrar um time super legal. E temos também, na Avenida Londrina, nossa gerente, a Charlene, tá? Esbízerou. E também tem um time muito bacana por lá. Vale a pena. E eu vou ficando por aqui, agradecendo, é claro, o nosso gerente. Muito obrigada, que Deus o abençoe. Bom, a nós todos, né, Tamires, aí, né, agradeço também a participação aí no programa. Sempre vocês aí, né, estando aí, cobrindo, né, todos os eventos do Cicred, tudo que a gente faz aqui em Morão. E dizer pra você, né, que não é associado ainda do Cicred, aqui de Uaramba, né, que venha conhecer a nossa cooperativa. E, no caso, né, se não quiser vir aqui até a agência, pode também estar ligando aqui no 3622 4555 e estar aí agendando com os nossos gerentes de contas uma visita pra poder ir até você. E aí um atendimento personalizado pra entender o seu negócio, pra poder também fazer uma assessoria financeira pra você, pra ver aquilo que realmente é a sua necessidade. Precisando aí investir, guardar o seu dinheiro, nós temos linhas especiais de aplicações, linhas de investimento, fundos de investimento, temos LCA, temos vários produtos, né, de investimento pra poder oferecer. E também precisando de crédito, aquele crédito consciente, nós também temos linhas de créditos aí interessantes pra poder te atender nesse momento que você está passando. Então, né, solicite aí uma visita dos nossos gerentes. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.